Pagodão Ela joga E joga E joga e seu rapetão E joga e seu rapetão E joga e seu rapetão Desse jeito E joga e seu rapetão É isso que eu to falando E joga e seu rapetão 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 E joga em seu rabetão E joga em seu rabetão Marro Sossate Segura a pancada, bebê Segura o palvinê Então Ela chega no pagode com a cara de santinha Toma rum, toma tequila e fica logo assangadinha Ela chega no pagode com a cara de santinha Toma rum, toma tequila e fica logo assangadinha Quando ouve o pagodão, ela joga o rapidão Quando ouve o pagodão, ela joga E joga, e joga, e joga E joga em seu rabetão 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 Marro Sossate E joga em seu rabetão E joga em seu rabetão Joga em seu rabetão, bebê Uuuuh! A novinha quando chega pra curtir o pagodão A novinha enlouquece e vai descendo até o chão Lá vai a novinha no 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 chão Você deu seu gostoso, você chamou atenção Quero ver você novinha e de novo até o chão Quero bis, quero bis, quero bis Sim, sim, sim Quero ver você novinha e de novo até o chão Lá vai a novinha no chão Tá bonito, tá bonito, tá bonito Lá vai a novinha no chão 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 Você deu seu gostoso, você chamou atenção Quero ver você novinha e de novo até o chão Tudo que é gostoso merece bis Tudo que é gostoso merece bis Todo mundo no chão Quero ver, quero ver Lá vai a novinha no chão 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 Quero ver, quero ver, quero ver Lá vai a novinha no chão 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 A novinha no chão A novinha no chão Qual são os sérios? Esse negócio de novinha no chão? A mina chegou chegando A mina chegou causando Aqui no baile, com seu topão Perigo, a mina jogando o bumbum no chão Vai jocando no chão Jogar, eu bumbum no chão Joga, eu bumbum no chão Joga o bumbum no chão Joga o bumbum no chão Joga o bumbum no chão A mina chegou checando A mina chegou calçando A mina chegou checando A mina chegou calçando Aqui no baile Com seu portão Piri com a mina Joga o bumbum no chão Vai chocando Bumbum no chão Joga o 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 bumbum no chão Sente só essa vibe aí com a gente O negócio é sério Quando uma roça não sai que chega Tô com saudade De beijar você todo E fazer um amor de Velhard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá O exulto de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você Me diz, me diz O meu colinho quer sua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer sua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Tô com saudade De beijar você todo Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer sua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Marro, 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 só sate aí Marro, só sate aí Marro, só sate aí Vem com a gente aí Vem com a gente aí, vem com a gente assim Só você Só você Daquela cidadinha Daquela cidadinha que tu tem Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela cidadinha Eu tô com saudade Bonito, bonito Siga esse menino Siga esse menino Vem com a gente aí Logo hoje que eu tava bem Tivei uma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você Noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele te ver vai Aiu Olá de coração Cachorro Olá de coração Aiu Olá de coração Cachorro Olá de coração Aiu Olá de coração Cachorro Solta aquele gol Oh Si Cadê Viva Ah Vixe na pé Vixe na pé Ah Si 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 Vem com a gente aqui Aqui Oh E logo hoje que eu tava bem Se liga pra saudade de você Se liga pra saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olí Olhei pro lado Vixe na pé Vixe na pé Vixe na pé E era você Noutra mesa Acompanhada E esse coração Cachorro E esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele te ver vai Tchau Aiu 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 O late coração Cachorro Late coração Aiu O late coração Cachorro Late coração Aiu O late coração Cachorro Solta aquele vilão Vamos ao site Sente o grupo aí Me te mais bem Alô, Xuca, meu rei Xiii O negócio sai nesse negócio de vídeo, é É, vamos com sete, meu rei E vou a nova doça na paria A galera tá curtindo na moral Eu tô gostosa e chegou para ficar Eu quero ver a galera fazendo tudo que eu mandar Que eu mandar Então, bonito, chocô, e vai E vai, e vai, e vai Ouvir de detra B璧 de detra E vai, e vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai, e vai Ouvir de detra Pode parar E vira, e vira Repbir Ouva, de detra ellá Grat allergy Haca, e vai, e vai Rápida Ouva, de detra Ouva, de detra Pode parar E v cere Então se eu não faço decisão pra que ninguém fique a parar Se eu sou bonito, eu não faço decisão pra todo mundo que é difícil Virou, jogou, e vai Ouve de neta, e vem de neta O que que é isso aqui? Então, e vai Ouve de neta, e ouve de neta Pode parar, e vira, e vira Ouve de neta, e vai de neta Ouve de neta, e vai de neta Ouve de neta, ouve de neta Pode parar, e vira, e vai de neta Alô, vira, e vai Esse negócio de vídeo é Alô, Ju, cadê o rei? Alô, lá Olha que boa, nova duça na Bahia Que o encartei na galera tá curtindo namorar Eu tô gostosa e chegou para ficar Eu quero ver a galera fazendo tudo O que eu mandar, o que eu mandar Então, e vai Ouve de neta, e vem de neta Ouve de neta, e vai de neta Ouve de neta, e vai de neta Pode parar, e vira, e vira Ouve de neta, e vai de neta Ouve de neta, e vai de neta Ouve de neta, e vai de neta Ouve de neta, ouve de neta Pode parar, e vira, e vira, e vira No papo sul desse sepa Aqui ninguém fica parado E vem de neta, e vem de neta E vem de neta, e vem de neta E no papo sul desse sepa Todo mundo pede piso E o que eu mandar, e vai de neta E vem de neta, 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 e vai de neta Eita, mas que cavalo brabo, ou pode até me derrubar, quando se liga eu não separo. Eita, mas que cavalo brabo, ou pode até me derrubar, quando se liga eu não separo. Eita, mas que cavalo brabo, ou pode até me derrubar, quando se liga eu não separo. Eita, mas que cavalo brabo, ou pode até me derrubar, quando se liga eu não separo. Eita, mas que cavalo brabo, ou pode até me derrubar, quando se liga eu não separo. Eita, mas que cavalo brabo, ou pode até me derrubar, quando se liga eu não separo. Eita, mas que cavalo brabo, ou pode até me derrubar, quando se liga eu não separo. Eita, mas que cavalo brabo, ou pode até me derrubar, quando se liga eu não separo. Eita, mas que cavalo brabo, ou pode até me derrubar, quando se liga eu não separo. Eita, mas que cavalo brabo, ou pode até me derrubar, quando se liga eu não separo. Eita, mas que cavalo brabo, ou pode até me derrubar, quando se liga eu não separo. Eita, mas que cavalo brabo, ou pode até me derrubar, quando se liga eu não separo. RECA LEGENDO A ASpy Eita, eita, sim Todo mundo em uma vibe só agora, viu? Todo mundo em um filme mais... Mais complexo Mais romântico Vem com a gente, neguinho Vem com a gente, vem com a gente Gata não me leva a mal Sei que sou cara legal Eu não sou fácil de aturar E não quero me entregar Gosto de te ter Desejo estar com você Sabe que sem provocar E não pede que eu parar Aperta o cinto, a viagem já vai começar Assina o contrato É proibido se apaixonar Senta com força Mete a boca Matando tua boca Beijando tua boca Ô, que camina Que eu tô no pina Senta por cima O pureza te excita Senta com força Mete a boca Mascando sua boca Beijando tua boca Ô, que camina Senta por cima Que eu tô no clima O pureza te excita Vem com a gente Vem com a gente Aí, neguinho Arrança o sete Vem com a gente Vem com a gente E não pede que eu parar Aperta o cinto, a viagem já vai começar Assina o contrato É proibido se apaixonar Aperta o cinto, a viagem já vai começar Senta com força Com pureza te excita Vem com a gente aí, menino Seja essa vaga Esse é homenagem a Chuka, meu rei, viu? O dono da lancha Vem com a gente Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar E de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar E a mulherada de copo na lua, biquíni e vireta Postando foto na sua rede social Feia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensam que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca E na champanhe em banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da serve E junto com as amigos O dono da lancha é o cabeça branca E na champanhe em banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da serve E junto com as amigos E a mulherada de copo na mão, biquíni e vireta Porque a novinha na hora da lancha é o cabeça branca E na champanhe em banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da serve E junto com as amigos Coroa no cabelo da lancha é o cabeça branca E na champanhe em banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da serve E junto com as amigos Coroa no cabelo E junto com as amigas 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 Só está vizando que a cor eu vou falar Está ropa uma suigueira na marroca de abalar E quem não viu, venha pra ver Se quiser curte a marroca, você vai ter que correr Com a veste, a vizando que a cor eu vou Está ropa uma suigueira na marroca de abalar E quem não viu, tenha pra ver Se quiser curtir, ou você vai ter que correr Dá uma carreirinha, dá, dá uma carreirinha Dá uma carreirinha, dá, dá uma carreirinha Isso tá bom Dá uma carreirinha, dá, dá uma carreirinha E depois Ela dá uma quebradinha Dá uma roubadinha E agora cai a muçamba É porque a marrom é pamba Ela dá uma quebradinha Dá uma roubadinha E agora cai a muçamba É porque a marrom é pamba Então, então, então Pede a visão do que a cor e o bumbá Essa mão numa suriqueira Na marroca é de abalar E que no guia Vinha pra ver se quiser curtir Ou você vai ter que correr Cadê? Dá uma carreirinha 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 Se tá bom Dá uma carreirinha 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 E depois Ela dá uma quebradinha Dá uma roubadinha E agora cai a muçamba É porque a marrom é pamba Que é esse vinhinho Ela dá uma quebradinha Dá uma rodadinha Cadê? E agora cai a muçamba É porque a marrom é pamba Marrom só sete é muito pamba As antigas Essa é das antigas Então Minha vó no interior criava Uma evapua quando ela se esquivava Vai no pocotó No pocotó No pocotó No pocotó Se abriu a porteira Se abriu a porteira Foi aquela compulsão Parou e o porto seguro Chamou logo a atenção A linda poder Foi então Então vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Vai no pocotó 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 Eu esqueço Eu esqueço Sim Eu esqueço de todo mundo Da titi e da bombom Eu só não posso me esquecer Eu esqueço de todo mundo Da titi e da bombom Eu só não posso me esquecer Bonito Quero ver Eu esqueço de todo mundo Da titi e da bombom Eu só não posso me esquecer Da minha égua Eu esqueço de todo mundo Da titi e da bombom Eu só não posso me esquecer Da minha égua 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 Da minha égua